Falando de moda na Colt, aqui em Ribeirão Preto, e hoje com muitas e muitas dicas para o Natal, que é logo semana que vem, Luciana? Logo semana que vem, Natal, e a gente aqui na Colt, em Ribeirão, cheia de novidades. Bom, vamos começar pelas novidades, que a gente vai trazer dicas para você presentear, mas vem aí uma super novidade, um lançamento. Lançamento, a cintura baixa voltou, gente, e a gente acabou de receber essa sainha de cintura baixa, que é uma graça, shorts de cintura baixa, que veste super bem, enfim, para os adeptos, a gente já está tendo muita procura, e gente, aqui na Colt tem cintura baixa. Olha as calças também, que chegaram. Essa também é uma cintura baixa? Cintura baixa, a perna larguinha, é a Bruna Low, ela é inspirada na Bruna Marquezine. Gente, linda! E essa aqui, não sei se de casa você consegue ver, ela realmente tem uma boca reta, ela é mais curtinha ou não? Não, ela é comprida, fica incrível. Linda, linda, a branca, cargo, olha, nossa, que calça linda, é minha cara, gente, eu adoro, olha aí. É a minha, adoro uma calça cargo e branca. Aqui você trouxe esses tops para compor, é isso? As meninas estão compondo com top, estão incríveis, e as pessoas mais adultas, como nós, com esse tipo de roupa que a gente está usando, olha, a blusa da Areninha está linda. Eu amei essa blusa, até porque a Colt traz tons muito coloridos que enfeitam a gente, né? Enfeitam, eu também amei o meu kimono, adorei. Lindíssimo. Achei incrível. Eu amei também esse aí, bom, tem muita estampa que a gente não sabe escolher. Agora, voltando para as sugestões de presente, a sandalinha da Colt é uma super dica bacana, às vezes para dar para um amigo secreto, uma colega, enfim. Ela é linda, R$ 59,90, gente. Esse alto relevo dela vai mudando, a gente tem em cores, em várias composições, então o colt cada hora de uma cor, a sandália cada hora de uma cor, o alto relevo cada hora de uma cor. O valor dela é incrível para presentear, agora em dezembro é perfeito, né? E tem as camisetinhas também de amigo secreto, coisa e tal que a gente sempre tem aqui. Tá aí uma excelente dica, agora eu quero ver os vestidos para passar o Natal. Sugestões para o Natal, olha esse dress, um vestido incrível de lindo. Um corte, gente, perfeito. Maravilhoso, a estampa linda, a estampa toda exclusiva da Colt. Sempre exclusiva, a estampa sempre exclusiva, o tecido sempre muito bem escolhido, esse vestido é um lenço, né? Esse outro também é um linhão, olha que lindo. Ai, que vestido lindo. Gente, eu adoro esses vestidos, esses tecidos de linho, eles ficam muito chiques. É uma roupa que ao mesmo tempo ela é esportiva e chique. Ela é esportiva, ela é chique e ela é confortável, né? Maravilhoso esse vestido, fora que aqui essa regulagem da alça é muito bacana, gente. Porque quando tem essa regulagem, você não tem aquele problema, a alça ficou grande ou pequena. Maravilhoso. Maravilhoso. É difícil de ver assim na câmera, mas no corpo ele fica farto, gostoso, bonito, sabe? Enfeita. A gente gosta de roupa que enfeita, né? Sempre. Cores é o que não faltam na Colt. Não faltam cores na Colt. A coleção alegre, espontânea, um colorido incrível. Vem conhecer. A gente está até o dia 23, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 10 da noite, aos sábados, das 9 da manhã às 6 da tarde. E no domingo, esse último domingo da gente aberta, das 10 da manhã às 4 da tarde. Dia 24, estamos até as 18 horas. Gente, dá tempo. Nós estamos aqui na João Penteado 740, esperando por você do ladinho da Louvre. Segue a gente no nosso Insta, arroba coach Ribeirão. Vem pra cá, a gente te espera. Tchau, tchau, tchau.